O que é o Dragon Ball? Vai na série, vai na bagagem, vai no que você assistiu para colocar ali o que você achar mais adequado, você acha que cabe melhor, mas geralmente é assim, não é muito solto não, você tem que respeitar o que já foi feito no Dragon Ball, mas de contas é uma música que já existe, não sou eu que estou fazendo do zero, então é sempre seguir nessa direção. Respondi o que eu vou desvarrar agora. Estamos aqui com mais um rapaz aqui, um pequenininho aqui, vamos fazer uma pergunta aí, meu filho, com o Rodrigo Rossi. Esse cara aqui é um dos maiores perguntadores do Vidalia mesmo, mas esse cara aqui está aí todos. Fala aí, meu irmão. Já tem entrada limpa aqui? Já tem até carteira. Ó, assim. Opa, prazer, mano. E aí, irmão? Eu queria saber, a gente está sabendo da nova saga de Cavaleiros do Dia, com o Ômega, que é muito mal falada por todos. Se você fosse chamado para plantar vestido de Cavaleiros do Dia com o Oscar, não seria? Claro, claro. Eu acho que a questão de ser uma falada, eu acho que Lost Campos na época também rolou um certo problema com os fãs e tal. A reação foi meio de gente que não gosta, gente que adorou e tal. O problema é que quando a galera não gosta, a galera faz questão de mostrar que não gosta. Vai no YouTube, comenta, vai no Facebook, comenta, vai no Twitter, comenta, vai no site, comenta. Cara, grita da janela, assim. Eu acho! Entendeu? Quando o cara fala bem, ele só está lhe acompanhando. É difícil você encontrar alguém que mate, que bocata, assim, que vai, sabe? E... Eu acho que o Ômega está sofrendo um pouco isso, entendeu? No geral, eu acho que é questão de tempo. Acho que a galera vai acabar sorrindo. Eu acho que é uma série que está sendo muito bem produzida. E, cara, vai abrir muitas portas, assim, porque vai vir depois, né? Eu estou assistindo! Oi? Você está assistindo, então? O que você está achando, ômega? Fala, fala, eu não vou entender nada. Eu estou achando um papel legal, porque é assim, tem que ver que na sábia, passada no futuro, mas com os cavaleiros, mas com o passado dos episódios, os antigos também estão aparecendo. Pois é, né? Eu acho que na sábia! É, você tem o Kiki, agora, Cavaleiro de Ares, né? Você tem essas coisas, os personagens antigos, que a gente tem a curiosidade de saber o que aconteceu, né? E, ao mesmo tempo, você tem uma nova... Você tem que pensar nisso, cara. A gente está vivendo uma nova geração agora. Tem gente que nunca teve contato com o Cavaleiro de Ares, e o ômega vai ser o primeiro contato. Isso é importante. Eu acho que, desse ponto de vista, o ômega é uma boa porta, assim. Se me chamarem para fazer assim, eu vou ter contato na hora. Na hora. Tomara, né? Vou dizer. A galera está pedindo na internet, mas vamos ver o que vai acontecer. Aliás, eu já adianto, o ômega... Eu já me liberaram aí para falar. O ômega vai ser do lado aqui no Brasil. Já estão aí em processo de negociação. E o ômega está voltando. Olha, quantas revelações aí. Já está voltando, já posso falar. Deixa eu pedir um favor ali para o Stata aí. Renato, faz a gentileza para mim. O som lá do cine-anime está atrapalhando aqui embaixo. Pede para baixar um pouco lá, por favor. Obrigado. Deixa eu fazer barulho aqui. Vamos fazer mais uma aqui? Vamos lá, então. Vamos ver, tá bom que tem mais perdoa. Vamos lá, então. Vamos fazer uma para as antigas. E aí Esse é o terror que nem é chave, né? Sóbico, ela Guerra Guam, våra Guam, våra Guam,i! Boxe se divertindo. O perigo e o caos Ninguém agora vai me alemantar A dor, a dor, a dor, a dor, a dor, o cariz A imaginação e a luz da sua Sonhos, desejamos alcançar Sei ao que com o poder maior Você já tem a liberdade E correr pelo céu Sempre unidos Vamos, filho, vá Que sempre essa luta é pra valer Mostrar meu valor Você já concorda Que sempre essa luta é pra valer Você já tem a liberdade Que sempre essa luta é pra valer Você já tem a liberdade Você já tem a liberdade Você já tem a liberdade Que sempre essa luta é pra valer Mais uma vez, vai Se liberdade Que sempre essa luta é pra valer Que sempre essa luta é pra valer E a liberdade Que sempre essa luta é pra valer E a liberdade E a liberdade Que sempre essa luta é pra valer Que sempre essa luta é pra valer Que sempre essa luta é pra valer E a liberdade E a liberdade